Pra quem nos acompanha sabe que gerar um corte 3D no Revit é questão de poucos cliques. Mas se eu te dissesse que você pode gerar em segundos algo muito semelhante e ainda por cima renderizado no T-Motion? Se você quiser saber mais, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer um corte 3D renderizado aqui dentro do T-Motion. E a gente vai usar uma ferramenta super simples pra fazer isso aqui, que é uma caixa de corte presente na própria biblioteca do T-Motion. Algumas configurações e em poucos minutos a gente tem um resultado. Bom, isso serve pra gerar um resultado muito semelhante com o que a gente tem dentro do Revit com a caixa de corte, o comando BX no Revit. Só que aqui no caso a gente consegue ter toda a questão das texturas e iluminação do render em tempo real, pra que a gente consiga gerar esse tipo de resultado de maneira super rápida. Bom, vamos lá então. Eu tô com o T-Motion aberto aqui e pra gente criar o nosso corte 3D aqui dentro do T-Motion, a gente precisa buscar a ferramenta de caixa de corte aqui dentro do T-Motion. Que é muito, muito semelhante a que a gente tem lá no Revit. Só que ela fica dentro da biblioteca, então se vocês vierem aqui em ferramentas e clicarem em seções, vocês vão achar esse cubo de corte aqui, o Section Cube. Pra criar um deles, basta a gente clicar e arrastar, como tudo no T-Motion, pro nosso projeto. Bom, ele já começou a cortar, mas se vocês observarem, eu até vou dar uma giradinha aqui, segurando o Shift, o botão do meio, vocês vão ver que tá meio estranho, ele tá cortando de maneira invertida. Então existem duas maneiras de cortar, eu posso basicamente cortar assim. E isso aqui é muito bom pra gente gerar aquele corte em planta, que é muito legal pra gente conseguir fazer aquele tipo de render de planta abaixo aqui. Mas não é o nosso objetivo do vídeo de hoje. Então eu vou apertar 6 e vou mover, mas poderia ser uma das maneiras, mas o que eu quero aqui é um resultado um pouquinho diferente. Então eu vou clicar aqui em inverter. E quando eu clico em inverter, ele basicamente vai cortar o que tem na volta e deixar a parte do cubo. Então o que eu tenho que fazer é diminuir o tamanho do meu cubo. Pra fazer isso eu vou apertar 7 e eu vou buscar o comando de escala. Esses mesmos comandos de mover, escalonar e rotacionar vocês encontram aqui. Então o escala é um deles. Se eu aperto 7, notem que tem um 7 entre parênteses ali, eu consigo chegar direto pelo atalho. E então pra diminuir o tamanho dele, eu posso pegar em qualquer um desses manipuladores aqui presentes na volta do meu cubo e puxo eles pra baixo, até que comece a cortar. Então eu vou chegar tudo mais perto, basicamente arrastando aqui. Pra chegar num resultado mais ou menos parecido com o que eu tô querendo. Uma dica rápida aqui, pra centralizar o que eu tenho selecionado, eu aperto Ctrl F ou simplesmente F. E aí basicamente conseguir chegar mais perto. Bom, eu vejo que minha caixa de corte já tá começando a tomar forma. Algumas dicas pra gente conseguir enxergar melhor ela e poder manipular melhor. Uma delas é basicamente que a gente diminui essa espessura então pra 0. E a segunda delas, que eu uso bastante, é deixar a cor dela branca. E pra fazer isso, pra alterar a cor, basicamente a gente vem aqui nesse baldinho. E aí eu vou deixar branco e vou dar OK. Bom, já melhorou um pouquinho. Pra puxar o manipulador de baixo, eu clico no próprio cubo aqui. Então eu vou arrastar pra baixo até chegar no ponto 0, né? Que é o piso. Então, arrastei aqui até encontrar o piso. E aí eu vou empurrar esse outro manipulador aqui. Vou empurrar esse aqui pra lá, que eu quero ver aquela parede ali. Vou puxar esse aqui pra cortar essa parede que tá na frente. Vou dar uma giradinha aqui pra eu poder me posicionar melhor. E aqui eu vou deixar até a parte do topo da marcenaria aparecendo. Tá pronto. Tá basicamente pronto. Pra ficar um pouquinho melhor e a gente poder avançar um pouquinho aqui, vou inserir uma luz frontal então, pra poder compensar um pouco das luzes que foram cortadas aqui do nosso modelo. Bom, então pra fazer isso, eu volto aqui na minha biblioteca até a parte do menu inicial. E eu vou clicar aqui em luzes. A luz que eu vou utilizar é uma luz super simples aqui, que é a área light. Assim como o cubo, a gente basicamente só arrasta ela pro nosso modelo. E eu vou arrastar aqui pra face do nosso projeto. Mais ou menos aqui no meio do plano. Eu vou apertar 6 pra que eu possa puxar o comando de rotação. Eu deixo o mouse em cima desse raio. E pra girar é super simples. É só apertar 90 e Enter. E ele já girou. Bom, tá meio branco e também tá um pouco fraquinho. Talvez um pouquinho mais de intensidade nessa luz seja um pouco mais interessante. Então eu vou deixar 500. Vou ativar as sombras. E eu vou deixar essa iluminação em 3000 Kelvins, que é a temperatura aqui que eu tô querendo, que é basicamente a mesma temperatura do projeto. Então, basta que eu arraste aqui pra onde eu tô preferindo. E se eu quiser ver a diferença de como é que tava antes e como é que ficou, basta que eu venha aqui e clique em ligado e desligado. Dá pra perceber que deu uma preenchida, né? Então, vamos tirar uma imagem disso aqui? Pra gerar uma imagem, a gente vem aqui no botãozinho de mídia. Clica em mídia. Clica em imagem. E eu vou clicar aqui em criar imagem. Criando a minha primeira imagem, eu vou fazer algumas modificações pra tentar chegar no resultado mais próximo com a isometria que a gente tem lá no Revit. Lembrando que aqui a gente consegue chegar num resultado muito parecido, porém, o que a gente tem aqui é um render em perspectiva. Então, pra fazer isso, eu vou clicar aqui em More. E aqui dentro das propriedades, na parte da câmera, eu vou baixar o campo de visão pro mínimo possível, que é 18. Então, vocês vão ver que eu vou chegar bem perto do modelo. E agora basta que a gente se afaste. Então, pra isso, eu vou apertar 2 pra me afastar um pouco mais rápido. E vou apertar o botão pra trás do teclado, ou pode ser o scroll do mouse, pra me afastar um pouquinho. Viram? Já cheguei no resultado que eu tô querendo. E se eu quiser deixar a proporção da imagem quadrada, basta que eu volte, então, aqui no menu anterior, clicando aqui em Imagem 12, clique em Formato. E aqui onde diz Full HD, eu vou selecionar 4K, e aqui eu vou clicar em Mais. E eu vou deixar esse número igual a esse número. Então, eu posso vir aqui, copiar, Ctrl-C, clicar aqui, Ctrl-V, e basicamente eu gerei uma imagem quadrada. Então, eu posso me aproximar um pouquinho mais. e basicamente tá pronto. Se eu quiser dar uma giradinha e posicionar um pouco melhor, eu consigo fazer isso ainda. Certo, pessoal? Então, essa é uma dica super rápida de Twinmotion, que gera um resultado incrível aqui, e vocês conseguem, então, tirar uma imagem igual a essa em pouquíssimo tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se quiserem outros vídeos de Twinmotion, também deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho